Fui bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor no seu apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dele agora Eu sei que ele já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas fotos com ela viajando e os amigos comentando Que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar